Mãe e a Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora pelo amor de Deus, a morte de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora pelo amor de Deus, a morte de Deus, a morte de Deus, a morte de Deus, teu coração e deixa a luz do céu entrar, deixa a luz do céu entrar, deixa a luz do céu entrar, abre bem as portas do teu coração e deixa a luz do céu entrar. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a união do Espírito Santo, estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no nome de Deus. Bom dia, com grande alegria que aqui nos reunimos e nesta quinta-feira da quarta semana da quaresma, vamos pedir de maneira muito especial a Nossa Senhora que aqui está sob invocação das graças, por todos os senhores que aqui trabalham, por todos que aqui estão também enfermos, também rezamos, por todos aqueles que estão nos acompanhando pelas redes sociais do hospital e colocamos sobre o altar de maneira muito especial o pedido a Deus de que nos prepare para a Semana Maior, para a Semana Santa que se aproxima. Irmãos e irmãs, reconheçamos os nossos pecados para celebrarmos dignamente os santos mistérios. Confessemos os nossos pecados, confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e soluções, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço a Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que pequeis por mim a Deus, nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Senhor, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Cristo, tem de piedade de nós. Cristo, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Morimos. Assisti, Senhor, àqueles que vos suplicam, e guardai com solicitude os que esperam em vossa misericórdia, para que purificados dos seus pecados, levem uma vida santa e mereçam tornar-se herdeiros das vossas promessas. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho que é Deus, e convosco-me de reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Leitura do livro de Gênesis. Naqueles dias, Abraão prostrou-se com o rosto por terra, e Deus lhes disse, Eis a minha aliança contigo. Tu serás pai de uma multidão de nações. Já não te chamarás Abraão. Já não te chamarás Abraão. Mas teu nome será Abraão. Porque farei de ti o pai de uma multidão de nações. Farei crescer tua descendência infinitamente. Farei nascer de ti nações e reis sairão de ti. Estabelecerei minha aliança entre mim e ti, e teus descendentes para sempre. Uma aliança eterna, para que eu seja teu Deus, e o teu Deus dos teus descendentes. A ti e teus descendentes darei a terra em que vives como estrangeiro. Todo o país de Camarã como propriedade para sempre. E eu serei o Deus dos teus descendentes. Deus disse a Abraão, Guarda a minha aliança. Tu e tua descendência para sempre. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor se lembra sempre da aliança. O Senhor se lembra sempre da aliança. Procurai o Senhor Deus e seu poder. Buscai constantemente a sua face. Lembrai as maravilhas que ele fez, seus prodígios e as suas palavras e seus lábios. O Senhor se lembra sempre da aliança. Descendentes de Abraão, Seu servidor e filhos de Jacó, Seu escolhido, Ele mesmo, o Senhor, é nosso Deus. Vibora as suas leis em toda a terra. O Senhor se lembra sempre da aliança. Ele sempre se recorda da aliança promulgada a incontáveis gerações. Da aliança que ele fez com Abraão e de seu santo juramento a Isaque. O Senhor se lembra sempre da aliança. Fala, Senhor, Fala, Senhor, Palavra de fraternidade. Fala, Senhor, Fala, Senhor, És luz da humanidade. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio da proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, Senhor e João. Glória a Vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos judeus, Em verdade, em verdade, eu vos digo, se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Disseram então, judeus, Agora sabemos que tens um demônio. Abraão morreu e os profetas também. E tu dizes, Se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Acaso és maior do que nosso pai Abraão, que morreu, como também os profetas? Quem pretende ser? Jesus respondeu, Se me glorifico a mim mesmo, minha glória não vale nada. Quem me glorifica é o meu Pai, aquele que vós dizeis ser o vosso Deus. No entanto, não o conheceis, mas eu o conheço, e se dissesse que não o conheço, seria um mentiroso como vós. Mas eu o conheço e guardo a sua palavra. Vosso pai Abraão exultou por ver o meu dia. Ele o viu e alegou-se. Os judeus disseram-lhe então, Nem sequer cinquenta anos tens, e viste Abraão? Jesus respondeu, Em verdade, em verdade vos digo, Antes que Abraão existisse, eu sou. Então eles pegaram em pedras para apedrejar Jesus, mas ele escondeu-se e saiu do templo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é conosco, bendita sois vós, e as mulheres, e bendito é o fruto do vosso bem, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Os italianos dizem, pensiero, quando a gente vai falar pouquinho, aí nós dizemos, vamos então aproveitar essas palavras para um pensiero, um pensamento breve, um pensamento rápido desta liturgia, porque os senhores estão entre trabalhos, entre atividades, e vamos, é claro que não vamos deixar de dizer algo a respeito desta liturgia, que é muito profunda, esta liturgia, que nos toca, e que nos convida muito, a uma compreensão maior, a respeito dos planos de Deus. Não sei se os senhores já ouviram falar, o porquê, que é tão fácil, se pescar. Quando a gente vai pescar, uma pesca em padre, há um tempo atrás, fazendo isso, quando levaram um padre para fazer uma aventura no alto mar, pescar no alto mar, só que não era no alto mar, porque era perto de umas ilhas assim, então tinha uns cardumes, era mais fácil de pescar, claro, eu já sabia, cada vez que a gente pegava um peixe, a gente falava, coitadinho do peixe, porque pegava depois açaí, para judiar do peixinho, para comer mesmo, trouxemos alguns quilos aqui, para a nossa casa religiosa, religiosa de peixes, porque o peixe, ele, dos animais, é um animais que tem a notícia, mais curta, a gente não fala, não é? Que o peixe tem inteligência, o animal não tem inteligência, quem tem inteligência, é o homem, o animal, ele tem notícia, alguns reflexos, por isso que alguns animais, como o papagaio, conseguem falar, outros, tem uma notícia um pouquinho maior, mas conseguem guardar, por exemplo, o elefante, a gente consegue adestrar o elefante, quando é pequenininho, amarra uma corrente no pé dele, quando ele é grandão, ele facilmente estouraria aquela corrente, mas ele não estoura, porque ele tem a notícia, de quando ele era pequenininho, aquela corrente impedia ele, de ir para os lugares, o peixe não, a notícia do peixe, dura sabe quanto? três segundos, e por isso que o peixe, é fácil de pescar, porque ele morde a isca, passou três segundos, ele esquece, e vai de novo, morde a isca, e aí o pescador, fisga, o peixe, e eu conto, esse exemplo para os senhores, para, aplicarmos aqui, que nós, para as coisas sobrenaturais, as coisas de Deus, não podemos ser, peixes, esquecemos, das coisas de Deus, esquecemos, que temos alma, e nós temos, uma vida, eterna, que nos espera, a impressão, às vezes, e por isso, que, há certos lugares, que são bonitos, aqui na terra, e a gente vai, em alguns lugares, sei lá, vai em Vila Velha, vai no Buraco do Padre, os lugares bonitos, a nossa região, muito privilegiada, só que, a gente olha e fala, nossa, que coisa bonita, quando eu vejo, uma coisa bonita, um panorama, o que eu devo fazer? Eu olho, me lembro de, Deus, e eu não posso, vendo uma coisa bonita, me esquecer, das coisas do céu, ou deixar, de ter o desejo, da eternidade, eu devo, considerar, quando eu vejo, um belo, um belo, debo me lembrar, bom, se aqui é bonito, como deve ser o céu, então? E é o que a liturgia, me apresenta, no dia de hoje, Deus faz, com o homem, uma aliança, só que Deus, tem uma memória, de vida, o homem, muitas vezes, nós, temos uma memória, de peixe, e a gente, se esquece, rapidamente, da aliança, que Deus faz, conosco, então, esse é o convite, que a liturgia, nos faz, no dia de hoje, compreendermos, o quanto, que somos amados, por Deus, e o quanto, que eu não posso, desde o momento, que eu acordo, até o momento, que eu vou dormir, esquecer de Deus, porque Deus, não se esquece, de nós, Deus, cuida, de cada um, de nós, e eu também, devo, considerar isso, e devo, esta graça, para que eu possa, viver, e a minha vida, seja, pensando em Deus, pensando, nas coisas de Deus, só aquilo que eu vou fazer, isso vai agradar, não cristecer a Deus, isso vai me levar, para o caminho, da santidade, ou vai me afastar, ainda mais, para o caminho de Deus, e meditar, fazer um exame, e assim, todas as atitudes, serão em torno, desta aliança, que Deus faz comigo, e que Ele não esquece, e que eu também, e jamais, devo me esquecer, disso tudo, louvado, seja, nosso Senhor, Jesus Cristo, para sempre, seja louvado, e bendito, Senhor, para sempre, pelos frutos, das nossas jornadas, repartidos na mesa do reino, abençoar, a luz e a paz almejada, Senhor, na vida, tu és a nossa salvação, ao preparar, ao prepararmos, a tua mesa, em ti buscamos, ressurreição, Se bendito o Senhor para sempre, pelos mares, os rios e as fontes, nos recordam a Tua justiça, que nos leva ao novo horizonte. Senhor da vida, Tu és a nossa salvação, ao prepararmos a Tua mesa, em Ti buscamos ressurreição. Orar, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai, Todo-Poderoso. Receita-se, Senhor, por todas as mãos deste sacrifício, para que a glória seja o Seu nome, para que o nosso bem e para toda a Santa Igreja. Acolhei, Senhor, com bondade este sacrifício, para que seja proveitoso a nossa conversão e a salvação do mundo inteiro. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco e que Ele está no meio de nós. Corações ao alto e que o nosso coração está em Deus. Temos graças ao Senhor, o nosso Deus. É nosso dever e a nossa salvação. Na verdade, é digno e justo. É nosso dever e salvação louvar-nos, Pai Santo, rico em misericórdia e bendizer o Vosso nome, em nossa caminhada para a luz da Páscoa, seguindo os passos de Cristo, Mestre e modelo da humanidade, reconciliada e vivificada com amor. Vós reabris para a Igreja, durante esta quaresma, a estrada do Êxodo, para que ela, aos pés da montanha sagrada, humildemente tome consciência de sua vocação de povo da aliança, convocado para cantar os Vossos louvores, escutar a Vossa palavra e experimentar os Vossos prodígios. Por isso, vendo com alegria estes sinais de salvação, unidos aos anjos, ministros da Vossa glória, proclamamos os Vossos louvores, dizendo a uma só voz. Santo Jesus, Santo e Santo, Senhor Deus do Inverso, o céu e a terra proclamam a Vossa glória. Osana nas alturas. Bendito que vem o nome do Senhor. Osana nas alturas. Na verdade, ó Pai, Vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, estes loucos, derramando sobre eles o Vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Nosso Senhor Jesus Cristo. Restando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, Jesus tomou o pão, pronunciou a benção de ação de graças, partiu e o deu a seus discípulos, dizendo Tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos e dando graças novamente O entregou a seus discípulos, dizendo Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança Que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados Fazer isto em memória de mim Mistério da fé Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição, vinde, Senhor Jesus Celebrando, pois, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação E vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta Suplicantes, nos pedimos que participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo O Espírito nos tornamos só corpo Lembrai-nos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro Que ela cresça na caridade em comunhão com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Sérgio, os bispos do mundo inteiro, os presbíteros, os diáconos e todos os ministros do vosso povo Lembrai-nos, ó Pai, da vossa Igreja Lembrai-nos também, na vossa misericórdia, dos nossos irmãos e irmãs, que adormeceram na esperança da ressurreição E de todos os que partiram desta vida, acolhei-os junto a vós, na luz da vossa face Concedê-nos, ó Senhor, a luz eterna Enfim, nós os pedimos, tende piedade de todos nós, e dai-nos participar da vida eterna Com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu Esposo, os apóstolos e todos os santos Que neste mundo viveram na vossa amizade, a fim de vos louvarmos e glorificarmos Por Jesus Cristo, vosso Filho Por Cristo, com Cristo em Cristo A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo Toda honra e toda glória, por todos os séculos dos séculos Amém Obedientes à palavra do Salvador, informados por seu divino ensinamento Ousamos dizer Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino, que seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em dação Mas livrai-nos do mal Livrai-nos de todos os malos, ó Pai Daí-nos hoje a vossa paz Ajudados pela vossa misericórdia Sejamos sempre livres do pecado E protegidos em todos os perigos Enquanto aguardamos a feliz esperança E a vida do nosso Salvador, Jesus Cristo Vosso reino, poderia agora e paz sempre Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos Eu vos deixo a paz e eu vos dou a minha paz Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja Daí segundo vosso desejo a paz e a unidade Vós que sois Deus, como o Pai e o Espírito Santo A paz do Senhor esteja sempre convosco Por amor de Cristo, somos mil Por meio de Deus Que tirais o pecado do mundo Vem de verdade de nós Por meio de Deus que tirais o pecado do mundo Vem de verdade de nós Por meio de Deus que tirais o pecado do mundo Dá-nos a paz Felizes os convidados para o banquete nupcial do Cordeiro Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo Seu glória, Deus, não surgiram de quem fez em minha morada Mas que tenham a palavra que esteja salvo Amém Deus não poupou o seu próprio filho Mas o entregou por todos nós Com ele nos concedeu todas as coisas Que bom Senhor E ao Teu encontro Ao ter chegar e adentrar A Tua casa Senta-me contigo E partilhar Na mesma mesa Te olhar Te tocar E te dizer E te dizer Meu Deus Como és lindo Te olhar Te tocar Te tocar E te dizer Meu Deus Como és lindo Como és lindo Como és lindo Meu Senhor Sei que não sou nada Sei que não sou nada Sei merecer Fizeste em mim Tua morada Mas ao receber Perfeita comunhão Sei que não sou nada Sou em ti Sou em ti Sou em ti Sou em ti Minha alma Diz Meu Deus Como és lindo Como és lindo Sou em ti Sou em ti Minha alma Minha alma Diz Meu Deus Como és lindo Como és lindo Bom Senhor Vira O Teu encontro Poder chegar E adentrar A Tua casa A Tua casa Sentar-me Contigo E partilhar Na mesma mesa Te olhar Te tocar Te tocar E te dizer Meu Deus Como és lindo Como és lindo É O que é Como és lindo Odores Às É Amém. 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 Oremos. Saciados pelo nome que nos salva, imploramos, Senhor, a vossa misericórdia, a fim de que, pelo mesmo sacramento que nos dais como alimento neste mundo, nos leveis a participar da vida eterna. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no mesmo. Sede provício, Senhor, ao vosso povo, para que, rejeitando sempre o que vos desagrada, se alegre em cumprir os vossos mandamentos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. 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 Amém.